A Iluminação da Árvore da Vida inaugurou a programação de Natal da Prefeitura de Juiz de Fora. Mais de 2 mil pontos de LED fazem parte da decoração. Cada um deles representa uma pessoa que perdeu a vida em função da Covid-19 em Juiz de Fora. Esse simbolismo que a gente vai fazer aqui nessa cidade é para sempre, porque o Covid marcou o mundo. Então esse Natal é um Natal diferente para a gente, é um Natal de emoção. Então nós que estamos aqui, que sobrevivemos, porque tem vacina, a cidade se empenhou para isso, nós trabalhamos para isso. Então estamos inaugurando hoje essas luzes, que vai ser as luzes da cidade, a luz da vida, para que as pessoas possam sempre lembrar que alguém não está presente no Natal porque foi levado por essa pandemia. O irmão do médico Hugo Borges e o sobrinho do general da banda daqui, Zé Kodak, representaram as famílias das vítimas de Covid-19. Sempre foi uma pessoa de bem. A prefeita, ele sempre mencionou como professora, um carinho muito grande. Eu sinto que todos que estão aqui estão unidos num pensamento muito forte, com fraternidade e reconhecimento. Obrigado. Natal é a época em que as pessoas se reúnem, se congraçam, se festejam, festejam a vida. E é o que nós estamos fazendo nesse momento. Honrando a memória de todos aqueles que não estão conosco. Mas a forma mais ativa, mais verdadeira e mais relevante de fazer essa homenagem é de fato celebrar a vida. A árvore da vida fica embaixo do viaduto Augusto Franco, na rua Ângelo Falci. A iniciativa é do programa Boniteza. E as luzes promovem a celebração da vida e exaltam a memória das vítimas. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.